O Prêmio Goiás de Norte a Sul 2014 foi realizado no dia 30 de janeiro na sede da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia. O evento homenageou empresários de Goiânia, de cidades do interior de Goiás e de alguns segmentos empresariais. O evento também marcou o lançamento da TV Brasil de Norte a Sul. A cobertura completa você confere agora nesta reportagem. O crescimento de um bairro, cidade, estado e até mesmo do país só acontece devido a atitudes de homens e mulheres visionários, que com garra e determinação constroem empresas de sucesso, as quais geram renda e aquecem a economia. Em reconhecimento aos esforços desses empresários, o programa Goiás de Norte a Sul realizou a segunda edição do Prêmio Goiás de Norte a Sul, que visa homenagear o trabalho, a história de vida e de empreendedorismo dessas empresas. O evento contou com o apoio de importantes entidades classistas empresariais e de emissoras de TV, parceiras do programa. E claro, de grandes empresários que ao longo de nossa trajetória têm nos avaliado, patrocinando o Goiás de Norte a Sul. Um prêmio desses ajuda a gente a crescer, a ter mais vontade de crescer, reconhecimento dos clientes, dos funcionários nossos, que ajudam também a gente a trabalhar. Sem eles não tem jeito de a gente crescer sem os funcionários, sem os clientes, sem os fornecedores. Procura sempre estar de acordo, tudo padronizado para não ter problema. Graças a Deus os clientes estão gostando e sempre elogiando. Grandes trajetórias de empreendedorismo merecem mesmo serem reverenciadas. Por isso, a segunda edição do Prêmio Goiás de Norte a Sul foi preparada com muito zelo. Na abertura do evento, o casal de dançarinos Cássio dos Santos e Denise Pedrosa, da Academia Expressão, fez uma linda apresentação. Para fechar com chave de ouro, foi oferecido um coquetel ao som de Fabrícia Eggers. Tenta até o fim E até nesse momento você vai Você vai lembrar de mim